O sol e o avanço, ó No hospital, tá vendo? O Miguel gosta ali, ó Olha lá, Miguel Viu? 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 Vai chegar no outro carro, ó Outro carro Outro carro Vai ajudar a mulher a sair do carro, não é? Olha o Miguel, papai, onde que tá? Olha o Miguel, onde que o Miguel tá, papai? Olha aqui, tá brincando lá no horto Aqui no horto, aliás Joga a bola, Miguel Joga a bola, papai, vê se eu jogar na bola Joga Gol do Miguel, ó Gol do Miguel Gol do Miguel Almoço correndo aí, Miguel Aí, vem pra cá Joga a bola aqui pra mamãe Joga a bola pra mamãe Um, dois, três e... Gol do Miguel, gente! Deixa eu amarrar seu cardápio, peraí Olha o Miguel, papai, onde que tá? Olha o Miguel, onde que o Miguel tá, papai? Olha aqui, tá brincando lá no horto, ó Aqui no horto, aliás Joga a bola, joga a bola, Miguel Joga a bola, papai, vê se eu jogar na bola Joga Gol do Miguel, ó Gol do Miguel Gol do Miguel Almoço correndo aí, Miguel Aí, vem pra cá Joga a bola aqui pra mamãe Joga a bola pra mamãe Um, dois, três e... Gol do Miguel, gente! Deixa eu amarrar seu cardápio, peraí Joga a bola pro Miguel, ó Deixa a mãe dar o chute, Miguel Deixa eu dar o chute Vai lá a bola, ó Deixa eu dar o chute, ó Aqui, Miguel Aí, ó Chuta a bola Chuta a bola, faz um gol Gol do Miguel Lá Deixa eu ficar aqui, então Vem cá Vem cá Joga a bola pra mim, joga Joga a bola pra mim Um, dois, três e... Gol do Miguel Essa bola não anda, né, Miguel? Olha ali no retrovisor, olha Olha a carreta passando, Miguel Olha a carreta, ó No retrovisor Aí, outra carreta Outra carreta, Miguel E vem mais um, ó Hoje eu e o Miguel Viemos aqui no ginásio São José, né, Miguel? Desde 1862, olha O anfiteatro, né, Miguel? Olha que bonito Muito verde E o Miguel está amando, tá? Vambora, filho? Quer andar mais? Então vamos andar Olha que árvore belíssima Aqui na nossa cidade de Ubar, ó Eu e o Miguel não estão querendo desligar a moto não, né, Miguel? Porque a moto não quis pegar com a gente, não Nós passamos a pieta, não foi, Miguel? Aqui, olha que lindo, gente Olha aqui no ginásio São José, gente E o rio, né, Miguel? Olha a estrada que linda, gente Olha que linda A tiaia, móveis de aça, a serra de Ubarim Barramos as micas, né, Miguel? Uhum Rua Passos A tiaia, móveis de aça, a tiaia, 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 Obrigado.